Diga, Sr. Romeu, por que você está fazendo tantas perguntas? Não, nada. Curiosidade. Eu vou indo, meu rapaz. Preciso tratar de negócios. É, e eu vou tosquear algumas cabeças. É isso. Ei, Sr. Romeu, ainda não me diz o que faz. Eu sou fazendeiro. Crio gado. Está rindo por quê? Eu falei alguma piada? Eu posso ser tonto, mas eu não sou tão tonto assim, Sr. Romeu. Imagina que um fazendeiro que cria gado havia de parar lá naquela pensão. Lá não é de rico, não. É verdade. O senhor não me pega. Realmente. Até mais, meu garoto. Até mais. Ele acabou não contando o que faz. Lavagem para os portos. Ah, não vou desistir. Não vou desistir. É o único lugar que eu tenho para morar. Ah, não vou desistir. Ah, ah, pip 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 pip. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Uma flor para uma flor. Ai, Jorge. Caro senhor, não pode entrar e pegar rosas assim como bem entender. Rosas aqui custam dinheiro. Olha aqui, Terezinha. Você só diz isso porque você é uma encalhada que tem cara de mamão muxo. Aí você não quer que eu seja feliz. Se eu tenho cara de mamão, você tem cara de abóbora. Cara de abóbora. Olha aqui. Eu não vou aguentar esse xingamento, não. Que briga é essa? Eu só estou defendendo o patrimônio da loja, seu Raul. Esse rapaz teve o atrevimento de pegar uma rosa para dar para a menina. Ah, sim. Você é o mestre do restaurante. Jorge, nasceu de expor. Bora, dona Terezinha. O que é uma rosa, não é? Viu? Bem, Jorge. Entre um pouco. Meu amigo. Amigo. Sim, vamos conversar. Conversar? Sim. Michel.